O leiteiro grandissoso enganava a frisinha Misturava o gordo do leite para o povo que tinha E me enriquecendo, me presta, me virá fazendo graça Não tem nada neste mundo que o homem quer e não passa Enquanto eu puxava o alto, abarou por sua vontade E não falta leite na praça O leiteiro do São Paulo era um sacro guardado E muito bem descondido para não ser encontrado Mas ele tinha uma cara que eu observava a trapaça Parece que ele vizinha subiando na vibraça Eu estou enfermeado por saber que no passado Nós somos da mesma raça É por dia um marcado escondido de 100 mil Pegou o saco de dinheiro e estou por dentro do meio Voltou de novo no mar, porém pensando consigo Tenho vergonha do homem, vou se parecer comigo O homem é bicho que a canta Viver no seu semelhante O seu maior inimigo Viver no seu semelhante O seu maior inimigo Viver no seu semelhante O seu maior inimigo Sentou na beira do rio, que chorando assim, patou. Quis ficar rico de festa, e mais pobre onde for. Ele estive, pois deu, o que água me deu, a mesma água derrubou. Legenda Adriana Zanotto